Vítor, o gostinho de ser herói em duas classificações, pegando aí dois pênaltis decisivos, deve ser bom, mas já deu o recado pra galera lá pra não deixar chegar nos pênaltis novamente na final, conseguir aí o título sem precisar passar de novo por esse sufoco. Bom, depois que as coisas acontecem, é só alegria, só festa, mas realmente é tenso, é complicado, mas a gente sabia, especificamente falando desse jogo, das dificuldades que seria essa classificação, até pelo resultado adverso que a gente tinha em relação ao primeiro jogo, então era uma coisa que poderia acontecer perfeitamente, porque você fazer três gols de diferença no adversário da qualidade do Nils não é algo fácil, mas realmente é gostoso, é gratificante ter esse carinho, reconhecimento do torcedor, poder fazer parte de uma história, ter essa parcela de contribuição, então fico feliz, mas espero que a gente não precise passar por isso novamente, porque realmente é bastante desgastante. Vítor, você é do tipo de goleiro que ganha jogo, que ganha campeonato? Não sei, a gente tenta fazer o nosso melhor ali, tenta ajudar da melhor forma, e graças a Deus tenho conseguido ajudar, mas a classificação passou por todo mundo, não foi só pela minha defesa, passou pelo gol do Bernard, passou pelo gol do Guilherme, passou pelos nossos marcadores, que foram implacáveis no jogo de ontem, passou por aquela bola que o Rafael tirou em cima da linha no primeiro jogo, então acho que todo mundo tem sua parcela de contribuição, todo mundo colaborou, e acho que a gente tem que enlotecer o trabalho de todo mundo. Você já falou aí, precisando de dormir, daquela outra vez contra o Tijuana, você falou que o assédio foi muito grande, e agora, repetindo essa situação novamente? Novamente, parece que passou um déjà vu aqui, né, que tudo que aconteceu contra o Tijuana, hoje aconteceu tudo a mesma coisa, cheguei em casa ontem, tinha cartaz no portão, tinha uma bandeira do galo no portão, tinha um grupo de uns 10 torcedores na porta de casa, esperando para tirar foto, para cumprimentar, então é muito legal. Na rua de casa escreveu o Valeu São Vítor, então as coisas têm se repetido, isso é bacana, isso é gostoso, a gente fica feliz com esse carinho, com esse reconhecimento, e isso nos motiva cada dia a mais a trabalhar para sempre poder retribuir o carinho que tenho ganhado aqui do torcedor. Esse fim de semana, Vítor, tem Corinthians pela frente, aliás, não sei se você joga, mas é uma trajetória parecida com a do Corinthians, um time que não chegava, no caso o Corinthians, tinha um trauma com a Libertadores, o Atlético também tinha esse trauma, é uma trajetória parecida? Acredito que sim, são situações semelhantes, né, mas tabus existem para serem quebrados, né, o Corinthians quebrou deles no ano passado, espero que esse ano o Atlético possa trilhar o mesmo caminho. Vítor, o Atlético soube usar muito bem até agora o mando do Independência, né, essa história do que caiu no horto, está morto, e a Comebol hoje marcou a final para o Mineirão. O Atlético perde muito com isso? Perde porque, assim, a gente tem essa identificação com o Independência, é um estádio que tem sido um ponto decisivo para a gente, mas também não podemos ficar lamentando, acho que a gente tem que se adequar, o Mineirão também é um estádio que ficou muito bonito depois da reforma, o gramado excelente, as dimensões de gramado, em termos de campo, são parecidas com a do Independência, então a gente não pode lamentar e sim se preparar, né, quem quer ser campeão não escolhe local, não escolhe adversário, então o que a gente tem que fazer é se preparar para poder conseguir esse tão sonhado título. Vítor, passando cansaço, passando sono, já dá para começar a estudar o Olimpia ou você já sabe alguma coisa do time? O que é que dá para falar sobre o time? Na verdade, a gente já tem algumas informações, a gente acompanhou os jogos da semifinal, até porque foram, nos dias que a gente estava concentrado, foram os jogos do Olimpio, a equipe que contra-ataca muito bem, a equipe que tem uma bola parada muito forte, que toca bem a bola, a equipe que marca duro, então são características, mas também a gente tem que procurar buscar seus pontos falhos para poder tirar proveito dessa situação, então é analisar mesmo com muita calma, porque em uma decisão cada detalhe pode fazer a diferença. O Vítor, para o torcedor, depois de dois adversários eliminados, vamos dizer assim, de uma forma meio que dramática, o Tijuana com a defesa aos 48 minutos, o Nils Old Boys na cobrança de penalidades máximas, fica aquela... acho que o título é nosso, você acha que esse pensamento passa para o grupo também, que são vários fatores que parece mesmo que está tudo encaminhado? São sinais que dão esperança, que dão confiança, mas a gente não pode entrar nesse clima, até porque temos um adversário duro pela frente, então sabe que temos condições, sabe do potencial dessa equipe, mas temos que respeitar bastante a equipe do Olimpio, que também chegou a final por métodos, é uma equipe qualificada, e hoje a chance de cada um é de 50%, espero que os nossos 50% prevaleçam nessas decisões. Ô Vítor, hoje vocês estão bem cansados, mas para domingo você vai estar disposto, vai querer jogar, os jogadores estão querendo jogar, quem que vai para esse jogo contra o Corinthians? Ainda não foi, não é uma decisão que foi passada ainda, é fato que ele deve poupar alguns jogadores, mas não falou ainda quem, mas independente de quem vai, tem que estar preparado, se precisar jogar, vamos jogar, quero jogar, mas isso vai depender de uma avaliação da comissão técnica, ver o que é melhor para o time, para que não corra risco de ficar ninguém de fora do jogo de quarta-feira, que hoje é o mais importante para a gente. Vítor, vai ser a sua segunda final de Libertadores em 2007, para ver se estava com o Grêmio, perdeu para o Boca? Não, né? Pois é, mas então para essa final de Libertadores, o que você já pode dizer, essa expectativa, a ansiedade também vai ser muito grande com essa decisão? Inevitável que a ansiedade de um jogo como esse, de um momento como esse, é inevitável que ela não apareça, até porque se não aparecer, é que você não está preocupado com o jogo, então é um momento único, um momento inédito da minha carreira, espero fazer ainda desse momento ainda mais especial, com a conquista do título, mas que a ansiedade ela é normal, ela é natural, e tem que ser transformada em motivação. Galo, Galo, Galo!